Hoje mais uma edição repleta de informações, como tem aqui na nossa abertura, informação é tudo. Informação faz a diferença, desde que você saiba usar. Então é uma preciosidade nas nossas mãos, mas até que ponto a gente está usando essa informação. Por isso o programa tem o objetivo e tem como prioridade fazer com que você, por meio das nossas entrevistas, encontre um rumo aí na sua vida. Falar, vou me cuidar, como a doutora Ana Paula Cardiologista esteve aqui já no início do programa, falando da primavera, que nós já estamos, já recebendo esse momento tão especial, vai cuidar da saúde, vai cuidar do seu corpo, vai cuidar do seu coração, da sua mente. E o seu sorriso como é que está? Porque como eu disse, o seu sorriso fala por você. Então tem que cuidar, tem que pensar nisso tudo. Então a partir de agora, nós vamos iniciar Coisa Boa e Ter Saúde com a participação especial da equipe Aceture aqui no nosso programa. Aceture Odontologia e Saúde. Nós vamos falar o porquê desse nome agora, Odontologia e Saúde, explicar esse conceito e levar para você soluções. Soluções que estão ao seu alcance. Isso é o mais importante, para você ter um sorriso digno da pessoa, feliz que você é. Tá bom? Então vamos lá já para o nosso Coisa Boa e Ter Saúde com Aceture Odontologia e Saúde. Vamos lá. Coisa boa é ter saúde. Deixe seu sorriso falar por você. Oferecimento Aceture Odontologia e Saúde. Muito bem, então vamos já iniciar o nosso quadro a partir de hoje com entrevistas no estúdio e durante a programação dicas especiais para você se conscientizar sobre a importância da saúde bucal. Eu recebo o Dr. Fernando e o Dr. Milton Aceture aqui, os dois hoje abrindo oficialmente esse nosso quadro, mas depois nós teremos a equipe participando. Sejam bem-vindos. Sempre com um sorriso muito gostoso, porque vocês têm muito para falar sobre isso, né? É uma alegria ter vocês aqui. Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite. Tudo bem, Dr. Fernando? Tudo bem. Estamos aqui, boa noite telespectadores. Nós estamos retornando ao seu programa. É uma alegria. Abertos para colaborar. Muito bem, Dr. Milton. Seja bem-vindo, viu? Muito obrigado. Primeira de muitas entrevistas que nós vamos fazer. Com certeza. Porque assunto tem mesmo. Eu disse aqui já na abertura, falando sobre esse conceito, odontologia e saúde. É uma tendência pensar nesse paciente além daquilo que ele imagina ter, né? Ou daquilo que ele sente. É uma dor, é uma preocupação estética. E hoje é possível pensar nesse atendimento multidisciplinar de uma forma completa, graças à formação dos profissionais. Dr. Fernando, Dr. Milton, tem essa formação suficiente para orientar, por isso, saúde de um modo geral, né, Dr. Fernando? Bom, é isso, Lenisa. Você sabe, a setor odontologia já está atuando nessa área há 26 anos com a minha pessoa. E nós fomos fazendo uma formação profissional ao longo desse tempo, com especializações, com outros cursos, mestrados. E colocando também participação do Dr. Milton, as nossas esposas. E chegamos ao final do ano passado, concluindo um agrupamento de profissionais, uma equipe, que ficou formada praticamente uma equipe multidisciplinar, podendo atuar em todas as áreas da odontologia, dentro de um espaço que foi conseguido com muito trabalho, muita fé. É, isso, muita dedicação durante esses 26 anos, conseguimos um espaço moderno, um espaço amplo, que agora pode ser abrigado com todas as áreas de especialidades. É, e na verdade a gente já acompanha essas imagens que surpreendem, até mesmo pela harmonia que passa para a gente, pela tranquilidade e pelo conforto. Então, a equipe, a Seturi, pensa em todos os detalhes. Desde a recepção a gente já chega e tem essa primeira imagem, a primeira impressão, né, do que a gente encontra depois com a equipe toda. Acho que o prédio é o símbolo da dedicação de vocês, porque tecnologia, informação, Dr. Milton, Dr. Fernando, sempre à frente, né, com novidades tecnológicas. E é interessante a gente frisar isso. Olha, aqui a gente já tem essas primeiras imagens da equipe que atende, não é, Dr. Milton? Então, uma equipe completa hoje e que tende a crescer ainda mais, né? Muito mais. Então, vamos lá. Aqui já começamos com as especialidades. Você está vendo a minha esposa, que ela é responsável pela área de ortodontia dentro da clínica, né, para fazer um procedimento numa paciente dela. Que é minha filha, vou contar, porque é paciente mesmo, Dr. Ana Cláudia. A Ana faz a ortodontia clássica e também faz aqueles atendimentos que são praticamente multidisciplinar quando a ortodontia entra dentro da reputação oral para fazer alguns movimentos antes da implanta odontia ou após a implanta odontia ou para outras áreas correlatas que precisam da ortodontia. Muito bem. E a Dra. Ana Cláudia virá também ao programa, porque esse é um assunto de extrema importância e nós teremos aqui condições de falar mais ainda. Agora, o que chama a atenção, acupuntura? Isso. Nós estamos com o acupunturista Alexandre, que ele começou a fazer parte também da nossa equipe. É onde está o diferencial que nós estamos oferecendo, a área de saúde também, para poder somar aquilo que o nosso cliente precisa também. Um pouco ele faz a área de acupuntura sem agulhas, para quem tem medo, certo? Tira o estresse. Na verdade, é uma medicina complementar, né? Exatamente, que ajuda muito. E o mais interessante é que vocês têm essa oportunidade de receber o paciente e indicar, porque são, no caso do Dr. Fernando, mestre em reabilitação oral, e isso que dá toda essa visão ampla e perceber, numa consulta, realmente é o que vai fazer a diferença, né, Dr. Fernando? É, você percebe, analisando hoje, com a experiência que a gente já tem, analisa as necessidades do cliente. Tem cliente realmente bastante estressado e comenta que já fazia esse tipo de tratamento fora do nosso espaço. Então, nós estamos agora também oferecendo lá dentro, para ficar mais cômodo aos clientes. Porque, como o Dr. disse, complementa aquilo que ele chega buscando, esse paciente chega buscando lá, ele vai ter um complemento e as várias diversas técnicas em acupuntura que realmente trazem muito resultado. Vocês permitem, inclusive, essa parceria? Porque também conhecem as técnicas, né, sabem? Já pela experiência, ouvindo os pacientes, faz muita diferença, né? É. Hoje você percebe que muitos dos pacientes já chegam à clínica, fazem aquela... A auricular. A auricular, né? Estava vendo com ventosa, e isso dá uma melhora no aspecto do paciente. Muito bem. Então, vamos pensar nos pequenininhos também, e para isso o especialista é fundamental, né, Dr. Milton? Essa é a Dra. Tatiana, ela é especialista em odotopediatria. A família unida também, né, esposa do Dr. Milton? Faz também, atende pacientes especiais. Sim. Em alguns casos também faz ortodontia preventiva, pequenos aparelhinhos para criança, né? E ela virá também aqui ao programa, porque nós vamos falar dos bebezinhos, porque agora vocês também com bebezinho, né? Então, a gente vai dizer que esse cuidado já começa, claro, na gestante, né? Uma gestante com saúde bucal, obviamente o bebê também, né? Vai ter esse privilégio, né, Dr. Fernando? Nós teremos dicas, né? Em todas as áreas. É. Música Música